WhatsApp 3399111443, hein, Xutela? Oi, Nico, eu sou o Jonathan, ó, gente fera, hein, te escrever? Olha lá, Jonathan, difícil te escrever, hein? Jonathan, e moro em Vitória, no Espírito Santo, mas sou de GV e estou assistindo você aqui pelo Facebook. Eu quase, eu quase não faço a saudação à turma do Facebook aí porque eu não tenho acesso a ele aqui, é o controle, mas sintam-se sempre abraçados, você do Facebook. Eu falo sempre na chamada pro lado do Instagram, eu cito o Facebook lá, obrigado a vocês pela audiência aí. Valeu, viu, Jonathan? Manda um abraço pra mim, tá abraçado o Jonathan, que tá lá em Vitória, no Espírito Santo. Lá tem os Bruto Balão Geral, mas ele tá acompanhando quem? A gente aqui, ué. Próxima! Boa tarde, Nico. Meu nome é... seria Nellyê se tivesse acento, então eu vou falar Nellyê Cássia, pra não errar. Aí o Cássia, eu falei sem acento, Cássia. Seria Nellyê, eu acho. Nellyê Cássia ou Nellyê Cássia. Queria que você mandasse um abraço pra minha irmã, Maressa. Aliás, Maessa. Elas gostam de nome difícil pra pegar o apresentador, né? Você e sua equipe são natal... Maessa! Um abraço pra você, Maessa. Em nome da sua irmã, aquela ali que escreve ali, ó. É Nellyê Cássia. Próxima! Oi, Nico. Sou a Vanesca, do bairro Recanto, em Patinga. Você e o Fantone arrasam! Daqui a pouco... Ele vai voltar hoje ainda, gente? Vai voltar todo o todo, se tiver ele ainda. Hã? Não, até amanhã ele vai voltar tocando nesse assunto. Eu conheço ele. Você e o Fantone arrasam! Dividindo o espaço aí na telinha do Balanjo Geral. Ah, diretor! Será que é na hora que você fez divisão de tela aí, diretor? É, é... Arrasam! Vocês são ótimos. Um grande abraço. Vanesca! Um beijo pro seu aí no Recanto, bairro Recanto, em Patinga. Em nome do Fantone! Um beijo! Fantone é chamado por nós de gatão, Vanesca! Próxima! Próxima! O que é que vai? Pró? Próxima? Próxima? Próxima! Corta isso aí, Marcela! Boa tarde a todos do Balanjo Geral! Sou a Beatriz Alves e quero mandar um abraço pra minha tia, Nair Alves, que mora em Patinga. Nair Alves. Eu aprendi com o Gotino lá, assisti ele um pouquinho lá em São Paulo, ele abraça a tela, a câmera. Eu vou aprender isso, nós vamos treinar isso aqui. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Germano do Corpo e do Bernardo. Germano! Você tá sumindo, Germano! Moro em GV, no bairro São Geraldo. Manda um abraço pra todos. De lá do Bernardo! E manda um abraço pra minha filha Camille também. É a Camille que tá morando em Patinga, ô Bernardo? Acho que é ela que mora lá fora, né? Acho que é isso mesmo. Você sonota mil! Linda a sua filha Camille! Boa tarde, Nico! Sou a Eusiane de Dom Joaquim, Minas Gerais. Manda um abraço pra Tamires. Tamires tá abraçada lá em Dom Joaquim. Dom Joaquim, a Eusiane toda hora mandou um abraço pra Tamires aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico! Olha que imagem! Top! 5 e 36 da manhã, velho. E o sol já tava rachando, ó. Boa tarde, Nico! Parabéns pelo trabalho! É o Agustavo do Cidade Jardim. Ó! Perspectiva! Que foto bonita, hein, diretor? Imagem bonita demais! O Hector Nascimento que gosta de acordar de madrugada pra fazer foto do... Imagem do ambiente. Ele, o Flávio. Hã? Bonito, né? Bonito demais! Próxima! Próxima! É a última! Desculpa, diretor! Entendi, não! Tchau, tchau, tchau!